Tina Charles nasceu em Londres no dia 10 de março de 1954. Ela é uma cantora britânica que alcançou sucesso na década de 1970. Ela iniciou sua carreira como back vocal, participando em 1969 de um disco do Elton John. Mais tarde, em 1975, ela foi a voz principal de um groove chamado 5.000 Volts, que alcançou sucesso no disco I Want Friday. A música alcançou o quarto lugar nas paradas de sucessos na Inglaterra e nos Estados Unidos. A voz de Tina Charles foi considerada a melhor do grupo na época. Depois disso, ela partiu para a carreira solo. Sua gravação seguinte, I Love You To Love, ficou por três semanas em primeiro lugar na Inglaterra, em 1976. E ela continuou a lançar músicas que fizeram sucesso, como Love Me Like, I Love, Dance Little e Dr. Love. Tornando-se uma estrela na Europa, na Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Porém, ela nunca conseguiu grande sucesso nos Estados Unidos. Por volta de 1979, sua carreira estava em declínio. Ela decidiu abandonar a música e cuidar da sua família. Tentou retornar em meados da década de 1980, porém com pouco sucesso. Desde 2000, porém, ela tem feito alguns shows pela Europa. Em 2008, ela lançou seu mais novo álbum, intitulado Feel Like Sunday, com regravações de músicas escolhidas pela própria Tina. Incluindo um novo arranjo para seus maiores sucessos, I Love You To Love, Dance Little e Lady Dance. Em 2015, a voz de Tina Charles voltou em grande estilo, tendo a Love You To Love como tema musical da série River, produzida pelo canal Netflix. In 2015, a voz de Tina Charles voltou em breve.